Quando eu tava lá no CD Project, como funcionava lá? A gente tinha um monte de ilustração pra fazer. Então tinha um documento lá e a gente colocava o nome nas ilustrações que a gente queria fazer e aquela ilustração ficava reservada pra você. Elas vinham com número de prioridade e a prodúrcia falava, ó, prioridade 2, de 1 a 2 vocês podem pegar. Então o que aconteceu foi da gente combinar que cada um ia pegar no máximo 5, por exemplo, porque às vezes o pessoal pegava muito, né? E a galera reclamava que, ah, de todas as maneiras, o fulano já pegou. E aí o que acontecia? Lá, a agilidade, assim, com relação ao feedback que a gente tinha, é muito diferente. Não sei se é porque era ilustração, mas a gente só tinha feedback no nosso trabalho duas vezes por semana, se eu me lembro bem, durante a reunião de feedback. Aqui eu vou na mesa do cara lá, do diretor, e pergunto aí o que ele tá chegando, pra onde a gente leva, aqui é tranquilo. Mas a gente tem essa opção, se quiser, de pegar já a próxima tarefa. Normalmente aqui eles vão me mandando uma por uma, mas eu posso pedir mais. Olha só, me manda umas três aí pra eu trabalhar no intervalo de um em outro e alternando, sabe? É sempre legal você não ficar parado esperando o feedback, você tem já outra na fila. Você tem uma fila e você vai adiantando o que você puder o mais rápido possível. É verdade.